Mix Magazine no clima de Natal pra você decorar a sua casa, o seu escritório, é claro né, com bastante opção e gastando um pouco que é o que a gente gosta. Olha só a quantidade de opções pra você colocar aí artigos decorativos na sua árvore, ó, R$ 5,99 aqui a bolinha, o tamborzinho, o tamborzinho vermelho também R$ 5,99, tem Papai Noel, gente, tem a bengala de enfeite e o festão que não pode faltar, gente, ó, tem festão a partir de R$ 5,99, que é esse aqui que você está vendo, tem outras cores, tem outros modelos, bolinha, gente, tem várias opções, ó, a partir de R$ 11,99 esse kit que vem com bastante opção e tem as bolas maiores também. E se você está procurando aquela árvore de Natal, pode ser desde a pequenininha, aquela de mesa, até uma assim com um tamanho bem bacana pra deixar no canto da sua sala, que já está até decoradinha, você encontra também. Fora esse clima natalino, tem sempre novidades na loja toda, vem comigo acompanhar que tem oferta em maquiagem. E aqui você vai se deliciar com a variedade que você tem de opções e é claro, né, com aquele precinho Mix Magazine. Dá uma olhada, a gente separou aqui paleta de sombra a partir de R$ 19,99, essa aqui é esse preço, pra você ter uma ideia super colorida, é a cara do verão. Tá procurando uma base, gente? Ó, a partir de R$ 11,99 você tem várias opções de base aqui também e esse blush lindo, eu gostei dessa cor, meio pêssego assim, rosado, ficou maravilhoso, né? R$ 9,99. A loja está repleta de opções e variedade. Aqui do nosso lado, a gente também tem um setor bem legal com opção de linhas e barbantes, tá? Então, o barbante que você está vendo aí, do tamanho 6 ou 8, está com uma super promoção de apenas R$ 19,99. Então, aproveita que tem muita opção de cor, tá tudo muito lindo. Ah, e aquela promoção da Paramon e da Cozilar, com 20% de desconto nas duas marcas, continua só esse mês. Então, corre pra cá. Gente, a gente está no Calçadão em Americana, aqui na rua 30 de julho, número 53. No Calçadão, no centro, facinho de você procurar, achar, encontrar tudo o que você precisa na Mix Magazine.